Bom dia minha gente, olha aí ó, carne de vaca cozinhada ao vinho tinto na panela de ferro Aí ó, a panela de ferro aí, cheia de carne deliciosa Primeiro se cozinha lentamente toda manhã no fogão e logo meia hora no forno Essa panela aí, acompanhada com tudo caseiro, com couve-flor, couve-flor passada na manteiga E uns dentinhos de alho junto E aqui, schnitz de maçã, né? Um cozido de maçã na calda, né? Com açúcar, calda de caramelo Deliciosa Isso que eu queria mostrar pra vocês, o caseiro daqui hoje, é esse Né? Olha, super Esse vai ser o... O do dia Essa carne é deliciosa, né? Bem deliciosa, olha aí Suculenta Muito gostosa O aroma do... Cozinha da carne com vinho tinto é deliciosa E na panela de... Na panela de ferro, nem de quanto, né? Muito gostosa Oof coronu Cherno E Vai P thought Vai Vai Obrigado.